O telefone tocou, fui atender, na madrugada, quero estar com você, eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora, eu preciso de você agora, por favor, meu bem, não vá embora. O tempo vai passando os relógios, encontro os seus beijos toda hora, segundo por segundo na memória. Tô na cor, me lembra os seus olhos, eu sei que vou, eu quero te encontrar, eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora, eu preciso de você agora, por favor, meu bem, não vá embora. O telefone tocou, fui atender, na madrugada, quero estar com você. O telefone tocou, fui atender, na madrugada, quero estar com você, eu preciso de você agora. Eu preciso de você agora, por favor, meu bem, não vá embora.